Arten! Arten! Vem aqui! Quantos presentes! Hoje é o meu aniversário! Nós já acordamos! Por onde começamos? Oh, eu preciso de um vestido! Vamos chamar o Arten? Arten! Arten! Vem aqui! Hã? Nástia? Hoje é o meu aniversário! Aniversário? Sim! Isso é sério! Vamos lá! Escolher um presente! Essa é uma boneca nova! Eu quero essa aqui! Você pode comprar pra mim? Hum, é muito caro! Presente de aniversário! Ok! Presente de aniversário! Tá bom! Goodbye! Que aniversário! E esse lindo carro, por favor! É o carro rosa que toca música! Por favor! É de aniversário! Ok! Só porque é aniversário! Nós precisamos de bexigas pra aniversário! Hum! Acho que é isso! Oh! Uau! Isso tudo é pra mim? Mamá! Oi! Eu amo o meu aniversário! Sim, nós temos uma mesa! Mas nós precisamos de um bolo! Um bolo bonito! Lave as suas mãos! Nós precisamos de farinha! Espere! Pronto! Está faltando alguma coisa aqui! Vamos decorar um pouco! Sim! E eu também quero! Uau! Pronto! Yummy! Que delícia! Eu amo o meu aniversário! Aham! Crianças não comam muitos doces! É hora de se divertir! Quantos presentes! Uau! Ei! Nastya! Feliz aniversário! Obrigada! Vamos abrir os presentes agora! Ah! Presentes, presentes... Os seus presentes são caros! São caros! Mas eu pude comprar pro aniversário! Boneca! Me ajuda! Sim, eu vou te ajudar! Uau! Tem alguma coisa dentro! É uma boneca! Aqui tem roupas! O que tem aqui dentro? Surpresa! Braços? Rosto? Cabelo verde! Ela parece ser um lego! Para meninas! Espera aí, Nastia! Espera! Oi! Amanhã? Sim, eu estarei aí amanhã! Hoje é o vigésimo aniversário da Nastia! Ah, não! O que é? Ai, 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 ai! Nastia! Ups! Eu estou treinando! E ai, 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 ai... Goodbye! E ai đó... ...